Porque eu tenho certeza que meu filho nunca faria isso. Fez! Pois, fez! Essa mulher preta está aqui porque o filho dela sofreu um acidente. Um acidente provocado pelo seu filho. Olha, mas eu tenho certeza que esse pivete armou tudo isso pra incriminar meu filho. Será que o senhor não vê, doutor Afonso, isso faz parte do plano dessa mulher? Ela quer que o filho dela tome o lugar do meu filho, entendeu? Do seu neto. Ah, não diga bobagem, Bárbara. Eu coloquei os dois frente a frente. Perguntei ao Raí o que tinha acontecido. Sabe o que o Raí fez? Esse menino que você insiste em chamar de pivete. Ele inocentou o Otávio. Disse que o Otávio não tinha culpa. E nós sabemos que o Otávio teve culpa sim. Viu? Não, ela já está conseguindo fazer com que o senhor fique contra o Otávio. Contra o seu próprio neto, seu sangue. O meu próprio neto é uma criança muito, muito desagradável. Mentiroso, egoísta, mal educado por você. Bárbara, você precisa mudar essa sua relação com o seu filho. Você está dando uma péssima educação a ele, Bárbara. O fato dele ser meu neto não significa coisa mais importante para esse menino na vida. Não pode significar. Você tem que estabelecer limites para ele. Tem que ensinar ele a respeitar os outros. Tem que ensinar ele que os outros são gente também. Bárbara, está certo, ele é uma criança. Uma criança, por vezes, detestável. Mas ele tem salvação. Só é preciso que você assuma, tome consciência e assuma sua responsabilidade perante o seu filho. Eu não admito que ninguém fale assim do meu filho, doutor Afonso, nem mesmo o avô dele. O senhor realmente está envenenado por essa gente. Bárbara, eu estou tentando salvar o Otávio. Não, não está não, doutor Afonso, porque o senhor nunca amou seu neto. E se o senhor quer saber eu desistir de ficar lutando para conseguir fazer com que o senhor ame seu neto? Se o senhor prefere viver aí essa família de mentiras, se o senhor prefere continuar sendo enganado por essa gente, tudo bem, a escolha é sua. Agora, por favor, chama o Otávio aqui, porque eu... eu não quero ter que dar de cara com essa gente de novo. Está bem. Como você quiser. Otávio, sua mãe está te esperando lá na sala, despeça-se de todos e vá. Tchau, irmã. Tchau, Otávio. Tchau, vô. Por que que você fez aquilo? Aquilo o quê? Desse para o meu avô que eu não tive culpa. Esquece. Esse peixe aí está com cheiro horrível. O cheiro horrível é essa acetona aí, tá? E não me enche o saco, Tina. Não me enche o saco, que eu nunca cozinhei na minha vida. Mamusca que fazia tudo. Ah, mamusca. Mamusca. Homem, desse tamanho eu tenho saudade da mamusca. Então por que você não faz? Vem cá e faz. Era você que fazia no trailer, não era? Não ajeitava o sanduíche lá? Então faz aqui. Estou esperando o esmalte secar, não está vendo, não? Ai. Ô, Tina, passa um pano aí que a frigideira está quente. Ai, meu Deus. Vamos. Toma. Ai. Torra, onde é o que você fez? Eu? É. Isso é culpa sua, Tina. É culpa sua. Agora o que a gente vai comer? Eu estou com fome. Tina, isso não está dando certo. Ó, eu acho melhor eu voltar para a casa da minha mamusca do que você voltar lá para aquele lugar que você alugava. Para aquele muquifo eu não volto. Tor. Quer? Mamusca? Mamusca, que saudade, mamusca. Tor? Eu vim te buscar. A senhora não está me mandando voltar para casa, tá? Não. Eu estou pedindo. Só não me obrigue a fazer aquele discurso que eu fiz no aeroporto porque meu coração não vai aguentar. Você é o orgulho da raça, o campeão dos campeões. Vamos parar com isso. Vamos embora para casa, vai? Fala, Tor. Fala. Só se a senhora me deixar namorar a Tina. Deixa mamusca, deixa. Tá, tudo bem. Uhul.